Muitíssimo obrigada, senhor presidente Tenente Santana, ao qual saúdo nesta tarde, em seu nome saudar todos os vereadores. Muito boa tarde, Araraquara. Mais uma alegria imensa conversar com vocês nesta tarde. Eu acho que nós temos uma pequena novidade para vocês, mas muito importante para o nosso mandato. Mostrar para vocês aí, pode passar por favor, Mari, que nós lançamos o site com o compilado de todas as informações que vocês precisam encontrar sobre o nosso trabalho. Então, você que deseja acompanhar diariamente nossas matérias, o nosso trabalho, inclusive o site foi alimentado com matérias produzidas pelos profissionais da Câmara e nós alimentamos também com matérias nossas. Quem quiser conhecer o nosso site, nós fizemos uma live de lançamento que explica todo o site, como mexer nele, como chegar nas informações. Então, nós temos um link com o portal da transparência, que ele cai direto no CIAVE, onde vocês podem pesquisar todas as nossas proposituras de lei, indicações, ofícios, requerimentos. Nós temos também todas as nossas pautas defendidas, que são elas, direitos sociais, direitos das mulheres, dos negros e negras, da comunidade LGBT, da infância e da juventude. Estamos preparando mais uma base para cultura, esporte, pessoas com deficiência, mas nós temos aí uma galeria de fotos, que está sendo atualizada também, porque são mais de 5 mil fotos neste último período dos três anos e pouquinho que nós estivemos aqui na Câmara. Mas, para quem quiser conhecer este site, é o www.tainarafaria.com.br. A gente sabe que a gente posta para vocês no Instagram, no Facebook, mas as informações ficam meio perdidas. Pelo site, vocês conseguem linkar todas as nossas atividades, inclusive, o site logo de cara tem para vocês, agendar a agenda conosco no gabinete, um link que manda direto para o nosso WhatsApp do mandato e um link que mostra a nossa agenda diária. Tudo o que trabalhamos diariamente, vocês conseguem acompanhar também pelo nosso site. Quem quiser saber um pouco mais, entra no nosso Facebook, na página verificada, Tainara Faria 13, dá uma olhadinha lá na live que foi feita com o gabinete online, onde nós explicamos tudo aquilo que vocês precisam saber sobre as nossas atividades e como mexer no nosso site. Além disso, quero usar esses últimos minutos que me restam, e aí eu já agradeço muito a Mari, que está colocando aí para vocês as nossas redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook e Twitter, WhatsApp, 982215417, vocês conseguem acessar e conversar conosco, e as outras redes, arroba Tainara Faria. Bom, agora, sem as imagens, quero agradecer, assim, algumas falas aqui, são muito oportunas, né? O Paulo foi muito feliz quando ele diz que nós devemos, sim, fiscalizar e não constranger. Talvez algumas pessoas tenham se perdido no exercício da função, e nós não podemos nos permitir que façamos isso. Uma vez, um padre muito querido, tenente, disse que na nossa vida nós temos que construir pontes e não muros, que nós devemos dialogar com as pessoas, e tudo aquilo que é feito para autopromoção não funciona, não serve. Hoje, com a nossa formação em Direito, inclusive, querendo aí saudar todos aqueles que cursaram Direito, Tenente, Porçane, todos os colegas de profissão, doutor Elton Negrini, que é delegado, todos aqueles que nos acompanham, nos assistem. E a boa notícia de hoje, para me brindar o Dia do Advogado, que assim sou, nós acabamos de receber aí na Prefeitura mais um milhão e meio para o combate ao Covid-19. Então, mais uma verba emergencial que vem para combater o Covid neste período de pandemia. E por que eu estou dizendo isso, linkando com não podemos construir muros, nós temos que construir pontes? Porque algumas pessoas se perderam no exercício da função. Tantas outras estão tentando adentrar a esta Casa de Leis por motivos e comprometendo para a população coisas que elas não podem fazer. Isso é muito grave, porque fala que nós não estamos fazendo, mas nós nunca vamos fazer, porque nós não podemos fazer, não é a nossa função. Então, eu que muitas vezes trouxe aqui, sim, problemas de zeladoria da cidade, problemas de manutenção dos bairros, dos próprios públicos, e fui atendida porque construí uma ponte com o Executivo e não um muro, e é um Executivo que atende esta Casa de Leis, hoje venho trazer mais um milhão e meio para essa cidade, totalizando quase quatro milhões de emendas nesses três anos de função. O posto de saúde que nós construímos, com a verba enviada pelo deputado Carlos Zaratini, o qual enviou mais este um milhão e meio, é muito mais do que qualquer buraco que se possa tampar e um dia abrir. É política pública de qualidade, resposta do orçamento participativo para a sociedade, e é disso que nós estamos falando, uma política séria, competente e dinâmica, não de brincadeira. Muito obrigada a todos e todas, e uma ótima semana para nós. Obrigada.